E aí, amigos! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nintendo Fox. E aqui nós jogamos Nintendo. Estou jogando Mario & Rabbids, fazendo a continuação, usando o Controle Pro. E vamos lá! Da última vez, passei um aperto para matar o boss. É um mini-boss, né? O boss de verdade ainda vai vir. E as outras batalhas realmente não deram tanto trabalho depois do boss. Eu tenho que aprender a usar o Luigi mais distante. Eu queria manter o Luigi no meu time ainda. Mas vamos lá! Detenha todos! Derrote todos! Ih, meu amigo! Agora está tudo mistureba! Vamos lá! Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó... É detonar esse amiguinho aqui. É, eu não vou vacilar muito. Claro que não! Se vem pra cá... Não, 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 não... Eu acho melhor... É, eu vou fazer isso. Vou detonar você aqui. E vou esquivar pra cá. Vai ser um pouco mais cauteloso. Vamos ativar a nossa amiguinha aqui, ó... Vai pegar você aqui também. Vamos lá! Temos os fantasminhas camaradas que eu não sei pra onde eles vão me levar, mas tudo bem. Pronto. Está detonado. Acabar com você aqui. Acabou apertando errado. E aqui eu já vou abrindo... A brincadeira. Beleza, até então... E o time está fixo. Vai tomar. Beleza. Agora não tem muita defesa, não. Galera, detona. Ih, rapaz. Vamos lá. Vacilei. O negócio é esse crítico aí roubado, mas tudo bem. Tudo bem. Você vai tomar. Tá bom. Então usa isso aqui, ó. Toma. Não guarda crítico? Vamos de volta. Então, cadê o grandão ali? É isso aí. Boa. Ele vai entrar aqui? Ele vai pra justamente onde eu quero. Tá. Ah, meu amigo. Sei lá. Vou arriscar. Isso. É justamente o que eu queria. É, fica sem saber o que vai acontecer. Nossa, que doideira. Ele tá pelo menos longe, né? Ih, vai ficar dando up. É, vai ficar dando up. Vai ser bravo. Boa tarde, Luís. Hum. Vou acabar com esse cara aqui, cara. Tá dando trabalho demais. Tá dando trabalho demais. Boa tarde, Luís. 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 Vamos lá. Acaba com ele. Pronto. Primeiro zoom. Boa! Ih, que droga! Isso não é bom. Tá bom, pelo menos. Boa! Boa! Foi simples, foi tranquilo. 4x4 Foi bem ofensivo. E dinheirinho. Isso é muito bom. Deixa eu dar uma olhada se tem arma para comprar. O Mario está com a melhor arma a princípio. Ela está a melhor arma que tem no momento. E o Luigi a princípio também está a melhor arma. Vamos para a secundária. O Luigi não tem melhor no momento. A nossa amiguinha também não tem. E nem o Mario tem no momento. Então... Vamos dar uma olhadinha. Vamos seguir. Vamos seguir. E aí E aí E aí E aí Está tirando selfie com o sempre. Está tirando selfie com o sempre. temos um caminho pra cá está fechado mais um labirinto podemos passar por aqui por cima e pegar esse arpófalo aqui descer por aqui liberamos o caminho desse caminho esse lado nossa tem uma planta gigante aqui presa o é não dá pra quebrar e nem dá pra mover vamos procurar outro ponto e aqui já vai me dar algum caminho pra seguir nós não podemos ainda sem pegar esse arpófalo vamos descer aqui e colocarmos aqui está tudo fechado aí aí como é que nós vamos liberar esse caminho então está vindo no local para pegar vamos lá você eu pego aqui vai descer direto vai descer direto vai descer direto liberando aqui a passagem 7 vamos derrotar todos vamos derrotar todos ai meu deus isso não é bom tem só esse lado de defesa aqui isso aqui é um problemaço é massa não precisa acabar com ele logo vamos ver é ó Vou ter que tirar minha atenção disso aqui. Tem esses caras de escudo que é uma maleta. Vou usar tudo que eu tenho aqui de estratégia. Vamos esperar o próximo movimento. Vamos lá. Uma maletinha é isso. Perdeu o escudo. Vai tomar agora outro. Voa de volta, meu amigo. É, ele vai ter que fazer isso. Isso vai ser um problema sério. Ele vai explodir junto, meu amigo. Isso não é legal. Detonou o carrinho. Vamos acabar com você. Vamos. Boa. Deixa eu detonar você logo. Boa. Esse aqui já era. Vamos lá. Pega esse cara aqui. Isso. Ainda não é o momento. Ainda não é o momento. É, vai ser um probleminha. Tem que manter a distância desse cara. Meu ponto fraco é personagem de escudo. É um problema. Não. Personagem que fica atrás de escudo, para mim, é um problema absurdo. O três dias atrás de escudo é complicado. Tão roubado quanto um boss. Não tem mais cover nenhum, velho. Não tem mais cover nenhum. vou ter que dar esse cara logo toda hora caindo de escudo e mexendo na droga do saco pronto vamos ver o que vai acontecer a essência vai atrapalhar eles se atiram isso mesmo? parece isso que é um problema problemaço tem que dar um crítico né cara é complicado tem que dar um crítico é incrível isso tem que dar crítico não consegue ficar na dele vamos começar aqui a colocar a ordem na casa vamos isso é complicado vou matar você aqui vamos eu vou ter que dar um jeito de tudo ou nada com você sério pegou a rabbit pit né não foi muito bom é que o desgraça está vivo ela está de escudo e vai atrapalhar nossa ela vai cair tu também cara tu vai cair também pronto vai tomar vai cair a rabbit pit complicou complicou agora complicou ela vai ficar dando esses golpes roubadaços vai ser complicado velho eu tenho que tirar a luz daqui com certeza cara vão apelar demais beleza ele já era ótimo boa beleza não foi perfeito mas deu certo o hp está mínimo o hp está mínimo pegar cogumelo pegar cogumelo pegou cogumelo serviu mas não ajudou muito não ajudou alguma coisa bom aqui está a batalha que provavelmente vai ser complicada já chegamos a um número de tempo bom e vai ficar por aqui bom amigos é isso para o vídeo continuar mais com o Mario Rabbit inscreva-se no canal e curta o vídeo para ajudar e é isso aí obrigado e fui tá bom tchau 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 Tchau.